E aí, meus carvales. E aí, viciados, é. Viciados de Slipknot, né, os Megats. Hora de react, mano. Os Megats de plantão. A gente vai fazer o react aí da nova faixa de Chapel Town Rating. Finalmente saiu a nova música. Tá vindo álbum novo. A gente comentou sobre o Music News, o Not Fast no ano que vem. Então o Slipk aí tá imparável, né, cara. A gente comentou várias paradas que o Cora tem falado sobre essas faixas. Mas a parada é que antes da gente reagir a essa faixa aqui, cara, deixa o like que ajuda muito a recomendar o vídeo aqui. Se você gostar muito desse conteúdo, cara, se inscreva no canal, ativa se não tá aparecendo agora nessa tela. Pra você receber diariamente nos nossos vídeos, cara. Temos aqui o reaction que a gente tá fazendo. Temos reviews de álbuns, tá saindo sempre aí direto. News, notícias do mundo da música. Temos curiosidades, cara. A gente aí dos eventos, festivais, de cantores e muito mais coisa pra vocês. A gente já comentou sobre o Lollapalooza, o Rock Radio, a curiosidade. Temos o nosso Instagram também. A gente sempre dá backstage aqui. Sempre tem o comunicado lá. Comunicação com vocês mais direta. Então, cara, segue a gente lá, porque lá sempre a gente vai falar sobre isso. Link na descrição. A gente vai sempre falar sobre as atualizações lá no Instagram, né, dos novos projetos. Então. Então vamos lá, cara. Bora, bora, porque eu tô ansioso. Estamos ansiosos. Vamos lá. Por causa do Leapknot, cara. Quatro minutos, vamos lá. Gostamos bastante. Já temos. Primeiro, react dois Leapknot no canal. É, o nosso último react com esse foi do Corey Taylor. É, o primeiro do canal. Primeiro do canal, o primeiro vídeo. Vou deixar aí no card aí. Olha esse efeito de um forno para o outro. Olha, isso aí é clássico, hein, essa bateria. Essa bateria. Vou aumentar aqui. Clássica. Cara. Clássico de Leapknot. A bateria, mano. É, é. Muito parecida. A percussão, né. Percussão de metal do... Uau. Ó. Variando bastante. Ah, sim, sim. Olha. Caraca, muita coisa acontecendo Sim, sim Ó que tá É Nossa, pra saber como que tá A gente tá melhor Se é o G ou se é o Seven Calma, o vocal do Ó o DJ, ó É Ah, nosso queridíssimo O vocal do Corey tá Caraca, que maneiro A voz limpona, mano Não esperava por isso Também não No som do Limp Nod Ele costuma fazer isso na carreira No Stone Soul Nossa, esse efeito é muito maneiro, cara Muito efeito, por sinal Na intro É, sim É Que isso, cara Que parte é essa, mano Ó O cara muda toda hora Toda hora é isso Se o álbum veio assim, meu O Glicão, ó É, pedindo o que? Na segunda É, sim Agressivo demais O corteiro Ah, merece clipe Merece 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 Ah, já é uma coisa diferente Mais uma vez o DJ Caraca, maluco Se já é um absurdo de DJ, cara Pelo amor de Deus Falou sobre censura Ninguém vai comparar eles É isso aí Ó Ó Ó Ó Ó, efeitozinho Isso é bem Isso é bem Iowa, né, cara? É Isso é bem Iowa É É, bem deles mesmo É Olha lá, efeito de guitarra É É Tá ligado? Deixando soar Isso é Os sons que mexem com instrumentos Sim, sim São naturais, né São o que a gente lida É Quando a gente toca Sons ambientes Isso, exato Cara, o Sleep Eles são uma banda tão boa Tão boa de composição Tão boa de instrumental De identidade Tipo Eras se passaram É Membros passaram pela banda E eles não perdem A A identidade sonora deles E o mais Mais importante que o Corey Taylor Continua cantando demais Canta absurdamente, mano Continua cantando muito Eu vi um destaque absurdo Do Seed nessa faixa De efeito de mixagem também Aquele efeito de fone, né É, entregou Entregou muito bem Entregou muito Efeito de mixagem E, cara Uma coisa interessantíssima Que eu Pelo menos Eu Tenho percebido, né No Sleep Note É que Cara Além dessa parada Da identidade Eles têm Eles têm um som pesado Mas não é um som Um som sujo Um som que você Como a gente falou Que, ah, eles deixam O som ambiente Deixam o som da guitarra Deixam o som de uma outra parada Mas não é um som sujo Porque um som sujo Você não consegue entender nada Você não consegue ouvir ninguém É um bagulho bagunçado Não Você consegue ouvir muito bem A bateria A percussão do palhaço Você consegue Ouvir a voz do Corey Os efeitos do Seed Tudo acontecendo ao mesmo tempo Mas mesmo assim Limpo Tá acontecendo tudo Limpo E você consegue ouvir todo o mundo O refrão do Corey Taylor Bem limpo Bem assim Só a voz dele mesmo Sem Algum drive Alguma coisa mais suja Não O som sujo Mais coisa do Stone Salma Que ele faz Não Death Metal E trouxe Desculpa pra quem gosta Trouxe pro Sleep Note Não Death Metal Que você não entende nada Que a bateria tá Porradeira Não é sempre Isso aí Sempre uma parada bem executada Pro Sleep Note Sempre foi Sempre foi Desde o primeiro álbum Sempre é muito bem feito Eles não perdem isso Não perdem Não perdem Não perdem Ó Destaque pra bateria Nossa O cara destruiu Você consegue ouvir A percussão metálica Muda toda hora Muito riff Muda toda hora Não fica na mesma coisa Acontece muita coisa ali Em 4 minutos Cara Muito bom E que vence álbum Gostei demais Mano Se essa parte já tá assim Imagina o álbum Nossa velho Só esperar 2022 vai ser do Sleep É Finalmente vai vir um novo álbum Mais um grande álbum deles Cara Eles foram seu react É Eu espero que você tenha gostado Cara Comenta o que você achou dessa faixa Deixa o like aí Que você achou dessa faixa Que você tá esperando desse álbum Isso aí O que você tá esperando desse álbum Se você que gosta Se inscreve se não tá inscrito E valeu demais mano Valeu Fiquem obrigados Valeu Somzaço Se inscreve E aí Legenda por Sônia Ruberti